Olá pessoal, tudo bem? O Na Oficina desta semana falou sobre as velas de ignição. Se você perdeu, mas quer saber a dica que nós preparamos para você, é muito simples. Confere aqui comigo. Além do seu veículo avisar a hora de estar fazendo a manutenção da vela de ignição, é fundamental que você faça, ou o seu mecânico faça também, a inspeção visual da vela. Que nela você consegue identificar se o eletrodo está quebrado, se está muito espaçado, se tem alguma contaminação por combustível, ou se a vela recebeu um aperto demais na hora de ser instalada e acabou quebrando a cerâmica, acabou quebrando ou roçando aqui a rosca da vela também. Por isso a inspeção visual da peça é indispensável. Fique atento também aos cabos de vela. Os cabos de vela têm a função de transportar a tensão que foi aumentada pela bobina. Do mesmo modo que um fio transporta eletricidade. Então, você deve olhar sempre que possível para ver se ele não tenha nenhuma fissura que possa causar uma fuga de corrente. Caso isso aconteça, o motor vai ter extrema dificuldade em colocar o seu veículo em movimento. Também fique atento. Quando você comprar um cabo de vela em alguma auto peças, você olhe também e leve para um especialista para que ele coloque os cabos na posição certa, porque eles também têm a localização certinho para se colocar. Quinta-feira que vem eu te espero no SBT Interior, primeira edição e sempre aqui na web. Até a próxima!